Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje é a segunda semana da OpenBR League, que é a Liga Draft que eu estou participando. Se você ainda não viu nada sobre essa série, eu já postei o vídeo da primeira semana, do primeiro round, e também já postei um vídeo fazendo análise do meu draft, ou seja, de quem foram os bons que eu escolhi para ser parte da minha equipe. Então, se você não viu, eu aconselho que você dá uma olhadinha lá. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha partida contra o André Fumes. Sim, o Fumes, aquele cara do VGC, o cara que já foi para o Mundial, o cara que é um dos melhores jogadores de Pokémon brasileiros na atualidade. Então, vai ser um jogo difícil para mim, por mais que ele seja um cara de doubles, será um jogo bem complicado para mim. E bom, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que eu pensei na hora de construir a minha equipe. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente começar, eu só queria pedir que se você não é inscrito, para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e clicar no botãozinho ver todas, para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Nesses últimos tempos, a gente tem focado um pouquinho mais em singles, mas logo, logo a gente vai voltar com o VGC também. Então, assim, o canal tem um conteúdo bem variado, tudo voltado para Pokémon competitivo. Se você quer saber se é um Pokémon competitivo, aqui é o teu lugar. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a minha equipe e os mons que eu resolvi trazer para tentar enfrentar o André Fumes, que tem os mons que já estão aparecendo aí na tela para vocês, quais são os mons deles. Vocês podem ver que eles têm bastante coisa perigosa e o que me dá mais medo é esse Greninja. Esse Greninja, eu só tenho basicamente a Tapu Fini, que é segura contra ele, de resto, eu não tenho mais nada. E bom, vamos começar então falando do primeiro Pokémon que eu trouxe, que é o Mr. DNA, que é o Deoxys Attack, um set bem similar ao que eu trouxe na semana passada, com apenas algumas alterações. Ele tem Spikes no lugar de Rocks, porque vocês vão ver porquê mais para frente, então eu resolvi colocar Spikes nele para tentar me aproveitar de algum turno free que o Fumes possa me dar. Além disso, vai esse Bini Psycho Boost, porque eu acho que é a melhor forma que eu tenho de lidar com os mons do Fumes, combinando também com o Drain Punch. Então esses são os três moves que eu acho que tem a melhor coverage para pegar todo o time do Fumes. Outra coisa que eu tenho também é Focus Sash, obviamente, para tentar tancar um hit e conseguir levar pelo menos um mon comigo, ou tentar, de repente, bater, derrubar alguma coisa e colocar Spikes, ou colocar Spikes e depois derrubar alguma coisa. Enfim, a spread dele eu coloquei Speed suficiente para passar... agora eu não vou lembrar, são 168 de Speed com Tímid, que era para passar Scarf... se eu não me engano, acho que era Scarf Nidoqueen, mas eu não tenho certeza. Enfim, eu não passaria Scarf Ho-Oh, eu não passaria Scarf Ninja, obviamente, eu não passaria Scarf Zygarde, então assim, era para passar Scarf coisas mais lentas, mas eu não vou lembrar, eu não anotei aqui o porquê da Speed, mas se eu não me engano, era para passar Scarf Nidoqueen. Beleza? Então esse é o Mr. DNA, o nosso primeiro Pokémon. E o segundo mon que eu resolvi trazer, assim como na semana passada, o Tyrefin, que é o meu Age Slash, né? Age Slash Blade Form. Ele é um Pokémon Blade Form, em estilo form, obviamente, mas enfim. Ele é um Pokémon que bate muito forte e a minha ideia aqui é exatamente a mesma ideia da semana passada. A única coisa que eu fiz de diferente foi trocar o Shadow Sneak por Close Combat, porque eu achei que ele fosse trazer Tapulele, e ele trazendo Tapulele eu não consigo clicar Shadow Sneak, obviamente, por causa do Psych Terrain, então eu resolvi colocar Close Combat porque pode me ajudar contra Steel Types, pode me ajudar contra, sei lá, Predicando a Entrada do Greninja, por exemplo, ou algo assim. E por mais que eu tenha a minha nature baseada mais em Special Attack, dando muito dano, eu acredito que ainda assim o Close Combat vai dar um bom dano nos mãos do Fumes. Eu coloquei mais uma vez Tóxik para tentar segurar entradas que o Fumes possa ter. Talvez, né? Porque eu acho que ele tem alguns Steel Types, na verdade, ou Steel Type que ele tem que é o Clang Clang. Eu acredito que não vai querer entrar na cara do Age Slash e as outras entradas que ele tem. Pode tomar um Tóxik na fuça, então seria bem interessante. Enfim, esse é o Tyre Thin. O próximo one que eu tenho aqui, que eu esqueci, inclusive, de colocar o nickname dele, ia se chamar Elza, por causa do Frozen. Mas acabei esquecendo de colocar o nick no Team Builder e, obviamente, na partida também. Mas, enfim, o meu Glacium tem a estratégia de rodoviária, que é esquivar até o infinito e subar e tentar clicar Calm Minds, não, Work Up, para ficar super boostado e, daí, na sequência, explodir o Fumes. Então, ele tem Snow Cloak junto com Briggs Power. Depois, eu fiquei sabendo que Briggs Power é banido na liga. Eu estava no regulamento, mas eu não li. E aí, depois eu conto para vocês o que virou, por eu ter usado esse item que não é permitido. De qualquer forma, está aí o set do Glacium. Eu fiz uma spread chinesa aí também. Basicamente, ele tem bulking para não tomar 1-hit KO para Jolly, Max Attack e Virizion e nem para tomar 3-hit KO para 3-hits de Water Shuriken de Greninja antes de virar Ash. E ele também dá 1-hit KO em Greninja padrão com Freeze Dry sem se etupar. Então, essa era a ideia desse spread que vocês estão vendo aí. O resto, eu coloquei em speed para garantir passar algumas coisas aí que não são lá grande coisa, mas... Enfim, para passar alguma coisa ou outra, eu acabei colocando o Glacium com essa speed aí também, já que eu não ia precisar de mais nada nos outros stats. Então, essa foi a ideia do Glacium. Beleza? O próximo rumão que eu trouxe, Tapu Fini, Tapu Fini. Ia ser uma win condition muito sólida do meu time contra o time do Fumes. E eu tinha muita noção disso, então eu resolvi, primeiro, colocar os stabs para bater bem forte no time dele. Então, Moon Blast e Hydro Pump. Com isso, eu conseguiria dar 2-hit KO em praticamente tudo que ele tem. Inclusive, eu conseguiria dar 2-hit KO em Dynamax Needle Queen com Hydro Pump. Eu também conseguiria dar 2-hit KO em Dynamax Kling Klang, dependendo do set, obviamente. Mas Hydro Pump bateria extremamente forte. E, enfim, essa era a ideia inicial de ser a minha forma de segurar a Dynamax. Por ser a minha forma de segurar a Dynamax, eu acabei colocando o Raze também, porque Raze é super bom. E também tem Nature's Madness, para caso eu predicasse a entrada de alguma coisa que Moon Blast e mais Hydro Pump não lidariam muito bem. Como, por exemplo, Slowbro. Então, Nature's Madness consegue tirar metade do HP que o Pokémon tem naquele momento. Isso seria muito bom. Eu coloquei Speed também nessa Tapu Fini para ela passar Max Speed e Porygon 2. Vai que o Fumes resolve trazer um bicho desse ofensivo, fazer alguma gracinha. Então, eu coloquei Max Speed nessa minha Tapu Fini, que é a estreia dela no torneio. Coloquei o nome dela de Dioneia, que é considerada na mitologia a rainha das ninfas. Ninfas, para quem não sabe, são as fadas que viviam na água. Então, assim, obviamente, Water Fairy não podia ter nome melhor. Então, a Tapu Fini, que é a Dioneia. E também traz um set bem interessante. Coloquei Leftovers para tentar dar o máximo de longevidade para essa Tapu Fini. Porque, como vocês podem ver, como eu já disse, inclusive, ela é a minha Wind Condition muito sólida. E eu acredito que eu consigo fazer bastante coisa. Esse Hydro Pump também, eu esqueci de falar, mas vai doer muito em Roll-Roll. Mesmo Special Defense vai tomar um dano bem considerável. Ainda mais considerando que eu coloquei Nature Modest. Então, é isso. Tapu Fini. Bom, esses eram os monstros que eu queria trazer para a minha equipe. E aí, eu comecei a avaliar um pouco a equipe do Fumes. E eu vi que Blaze King não teria vida fácil. Porque Ashber Ninja, Clickwater Shuriken e o Blaze King já era. Então, por conta disso, eu já quis meio que tirar ele do jogo. Outra coisa importante é que Zygarde também não se importa muito com Blaze King. Outra coisa que não se importa muito com Blaze King é, obviamente, se eu conseguir alguns Speed Boosts, ele precisaria se importar. Mas, logo no início, não se importaria que é a casa da Tapu Lele, que poderia muito bem ser Scarf. Então, por conta disso, eu resolvi não trazer o Blaze King. E pensando, pensando, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar dar suporte para o Glacium, inicialmente. Então, eu peguei o Carbink, que eu chamei de Baby Yoda, por motivos óbvios. E eu coloquei, inicialmente, o item com o Stapberry nele. Daí, na hora que eu fui entrar para a partida, eu vi que o Stapberry não podia. Então, lascou-se. Fiquei na dúvida se eu colocava Normal Gen ou Mental Herb. Normal Gen para dar Boost no Explosion, que é o próximo move que eu ia falar. Ou Mental Herb para impedir que ele me desse Taunt e não deixasse eu colocar Hail, não deixasse eu colocar essa Proxy, enfim. Então, Baby Yoda é o meu quinto Pokémon que eu escolhi. Eu resolvi colocar Max HP e Max Attack nele. Modest. Modest não, Brave, desculpa. Basicamente porque eu achei que eu não precisava de defesa, já que esse bicho tem defesas super altas. Então, eu apenas coloquei HP para cobrir as duas defesas. E coloquei Max Attack, Adamante, Max Attack e Brave. Para ficar com um Explosion bem forte, bem doído e causar um pouco de dano em praticamente tudo que ele tem. Além disso, eu coloquei Stealth Rock nesse Baby Yoda para conseguir combar com Spikes que eu já coloquei no Deoxys. Nessa altura do campeonato, na verdade, eu não tinha Spikes no Deoxys. Acabei colocando depois de colocar Rocks no Carbink. E aí, bom, eu tinha Rocks, tinha Hale, eu tinha Explosion e aí eu precisava de um último move e eu coloquei Rock Tomb. Porque bate em Ho-Oh e ao mesmo tempo consegue tirar Speed de outras coisas. E foi isso que eu pensei. Habilidade Sturdy no Baby Yoda. E como último mon, eu resolvi trazer o meu Tangela que eu chamei de Mioginho. O Mioginho, ele tinha uma estratégia bem simples que é tancar o máximo de coisas possíveis. Esse bicho, por mais que ele seja de tiers baixa, ele tanca muito bem. Com acesso a Regenerator que vai recuperar um terço do seu HP sempre que ele sair de campo. Isso é muito importante. E, bom, eu coloquei, primeiro, a Spread me garante que eu vou conseguir tancar dois Dark Pulse de Ash Green Ninja. Consegue me garantir que eu não vou tomar um Unhit KO pra coisas aleatórias que ele possa ter. Então eu coloquei o máximo de bulk possível. Então vocês estão vendo aí o investimento que eu coloquei. 1.44 em HP, 1.68 em Death e 1.96 em Special Defense. Coloquei Elite Seed Protect pra pressionar realmente a equipe do Fumes. Por mais que o Tangle seja um meio passivo, com o Elite Seed eu consigo ser um pouco menos passivo. Eu consigo ganhar momento em alguns pontos do jogo. Então eu coloquei Elite Seed mais Protect, obviamente. Na sequência eu coloquei Tóxik, porque poderia ser importante você falar Pô, mas você colocou Tóxik e você tem Tapu Fini? Já o segundo Monk que você tem com Tóxik? Sim. Porque pode ser que eu precise pressionar antes de entrar com a Tapu Fini. A minha ideia era entrar com a Tapu Fini já no final do jogo pra tentar ganhar e limpar. Então, inicialmente, o que eu tinha pensado seria entrar de Baby Uda, colocar o Rox, explodir. Entrar de Deox, pressionar, colocar Spikes. A hora que ele caísse, entrar de Glacium. Glacium faz o serviço que ele tem que fazer. E se sobrar pro resto, daí a Dioneia entra no final pra limpar. Essa é a ideia principalmente. Obviamente, a gente tem ainda aí o Deoxys, que também... O Deoxys, ó, o Age Slash, que vai ter um papel também de abrir a equipe do Fumes, ou pelo menos essa é a ideia. Pra daí, com os dois abrindo o caminho, a Dioneia entrar e finalizar. Então, essa é a estratégia principal que eu utilizaria contra o Fumes. E, bom, como vocês já estão vendo aí, o Fumes não trouxe o Greninja, que foi um dos maiores limitadores de team building que eu tive. Então, assim, eu não sei se foi algo planejado do Fumes. Ele até comentou que tava na dúvida se trazia Greninja ou não e tudo mais. Mas ele não trazer Greninja foi uma coisa muito interessante da parte dele, porque é algo que limita o meu team building, limitou o meu team building. E aí ele vem com outras coisas que eu não tava esperando, como, por exemplo, Slowbro eu não esperava. Os outros eu até tava na dúvida se poderia vir ou não, mas Slowbro eu não esperei que viesse. De qualquer forma, vocês podem ver que o time dele é um time bem ofensivo e gordo, então ele não tem coisas extremamente rápidas, o que seria até que interessante pro meu time, já que o meu time também não é muito rápido. Vocês podem ver que a única coisa que é rápida no meu time é o Deoxys. O resto já é um pouco mais lento, então eu quis abrir, seguir a estratégia padrão e entrar direto com o Baby Yoda pra colocar o Rocks e explodir na sequência. E foi exatamente o que eu fiz. Vocês vão ver que ele vai abrir de Slowbro. E eu vou colocar o Rocks direto, porque essa era a minha ideia, ele deu Scald no Baby Yoda e não conseguiu nada. Eu resolvi trocar pro Miojinho, porque o Miojinho seria interessante aqui. A minha ideia de ir direto com o Miojinho é porque eu imaginei que ele fosse manter o Scald, mas eu não tinha porquê eu poderia salvar o Baby Yoda pra saque mais tarde, pra colocar Hale mais tarde, até pra clicar Rock Tomb mais tarde. Então não tinha porquê eu manter, eu resolvi entrar com o Miojinho direto e cliquei Lit Seed. E vocês vão ver algo muito triste nesse turno. Eu errei Lit Seed e ele mostrou ter Ice Beam, que vai tirar um dano considerável, mas vocês veem, Tangela é super bulking, que tampou muito bem esse Ice Beam. E aqui foi um momento triste da partida. Porque se eu conecto esse Lit Seed agora, o Fumes ia estar numa situação muito difícil. Por que daí? Ok, eu estou com o Lit Seed ativo, ele poderia clicar Ice Beam de novo, pra tentar derrubar o meu Tangela, pra dar mais dano no Tangela, mas eu recuperaria a vida com o Lit Seed. E eu poderia clicar Toxic livremente aqui. Obviamente, ele poderia ir Nido Queen, acredito que sim, mas mesmo ele indo no Nido Queen, o meu Tangela estaria com um HP relativamente alto, logo depois disso tudo. Eu conseguiria sacar o Baby Yoda, e o Tangela voltaria com um HP super alto mais tarde, o que me precaveria, por exemplo, de ter que entrar e sair, pra tentar ativar o Regenerator de novo. Então assim, essa foi um turno que eu fiquei bem triste, porque na sequência teria basicamente um Free Toxic. E eu acredito que ele não entraria com o Nido Queen, porque como vocês podem ver, Nido Queen é o Incondition máxima da equipe dele, na minha opinião. Eu acredito que todo o resto das coisas que ele tem, não lidaria tão bem com a minha equipe, quanto o Nido Queen. Nido Queen consegue dar um Hit Kill nisso, consegue dar um Hit Kill nisso, 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 nisso e nisso. Nisso talvez não, mas no geral, a única coisa que não toma Two Hit Kill, ou One Hit Kill pra Nido Queen, é basicamente a minha Tapu Fini. Então eu não acho que ele entraria com o Nido Queen direto. Mas de qualquer forma, ele acabou ficando, e aí sim eu coloquei Elite Seed dessa vez, ele teve mais um Free Ice Beam aqui, e eu recuperei um pouquinho da minha vida, e eu não quis arriscar, então eu resolvi entrar com o Age Slash, que tancaria muito bem qualquer coisa que ele fizesse, mas ele fez uma leitura bem interessante, e entrou de Nido Queen, possivelmente predicando o Toxic, e eu voltei com o Miojin, pra tentar ativar o Regenerator novamente, já que eu sabia que ele não iria, já que ele não iria clicar esse Beam logo de cara, tendo o Age Slash na frente dele. E aqui eu resolvi proteger, pra escaltar se essa Nido Queen era Choice Item ou não, e como vocês podem ver, ele não era, já que ele clicou esse Beam aqui, então eu tava livre pra sacar o Baby Yoda aqui, e na sequência voltar com outra coisa, vocês vão ver que o Ice Beam vai tirar um bom dano, apesar de, mas logo na sequência ele finaliza por Power, então sem grandes diferenças aqui, apenas um turno a mais na partida. Aqui eu resolvi entrar de Deoxys, e tentar fazer a minha estratégia, eu tentei clicar primeiro Psycho Boost, vai que ele fica com essa Nido Queen, então Psycho Boost seria o Unhit KO aqui, Psycho Boost vai tirar um bom dano do Slowbro, apesar de tudo, e eu não quis sacar o Deoxys, como vocês se lembram, ele tinha Ice Beam e Drain Punch, como outros moves, eu não quis quebrar a SESH do Deoxys ainda, poderia ter colocado Spikes aqui, mas não acho que seria relevante inicialmente, então eu fui para o Miojinho, que o Miojinho tankaria praticamente tudo que esse Slowbro tinha, e pelas minhas contas eu conseguiria clicar Lit Seed aqui, porém, o Toxic foi a escolha, porque como vocês podem ver, o meu Glacium teria uma situação até que ok, tirando o Ho-Oh, e esse Slowbro estava me impedindo de entrar com Glacium, e bater um pouco forte, embora eu tivesse Freeze Dry, e outra coisa importante é que esse Slowbro era a melhor resposta que ele tinha para mim é Tapu Fini, já que vocês devem se lembrar que eu tenho Nature's Madness, Raze, Moonblast e Hydro Pump, então nada tocaria nesse Slowbro, eu pensei, ok, eu preciso danificar um pouco esse Slowbro, e o Toxic foi a minha escolha, e vocês vão ver que o Miojinho inclusive foi mais rápido que esse Slowbro, o que é incrível, e surgiu mais um Ice Beam, e eu quis simplesmente estalhar mais e mais os turnos de Toxic desse Slowbro, coloquei Elite Seed nele, eu poderia ter clicado Protect, mas, é, aqui eu não sei, porque ele também poderia ter trocado, se ele tivesse tido o mesmo pensamento de que Slowbro era o que segurava Tapu Fini, mas de qualquer forma ele bateu direto, então, ok. Aqui ele estava com o Slowbro já, e aqui eu falei, ok, vou entrar de Glacium, vou subar, vou clicar Work Up, e ele entrou de Porygon, como vocês vão ver, eu entrei, subei, cliquei Work Up, porque obviamente eu não tinha, eu não tinha Calm Mind, já que Glacium não aprendi Calm Mind, mas de qualquer forma, esse Work Up foi interessante, porque, eu ficaria, bateria super forte, e o Porygon, se ele fosse um 7 mais defensivo, ele não conseguiria quebrar os meus subs, o que não vai acontecer, por causa, como ele mostrou o Thunderbolt aí, então, imagino que de fato esse Porygon deva ter algum investimento em Speed, já que ele mostrou esse Thunderbolt, e eu falei, ok, chegou a hora, eu vou tentar esquivar de tudo que eu consegui aqui, com Bridge Power mais Snow Cloak, eu cliquei Hailstorm mais um super forte, e mesmo assim, tirou apenas 61% do Porygon, e eu falei, ok, agora eu preciso esquivar, e o Thunderbolt deu crítico, 21%, não acho que fez tanta diferença assim, mas enfim, eu simplesmente cliquei em Max Hailstorm novamente, causei um pouco de dano nisso aí, e aí na sequência, ele vai entrar de Slowbro, o Slowbro vai tomar Rocks, vai tomar Hail, vai tomar, na sequência, Hail, Hail, Toxic, e eu resolvi proteger, porque eu queria voltar para minha forma normal, para clicar Freeze Dry nesse Slowbro, e essa era a ideia. Bom, eu ainda tinha alguns turnos de Hail, então, podia ser que de repente, quem sabe, eu conseguiria esquivar de mais coisas, ou de alguma coisa, pelo menos, que Moves com 100% de Acura, você fica com 71%, como o Fomes me disse depois, e aqui ele vai clicar Psych, e vai conectar, infelizmente para mim, eu não consegui esquivar de nada, com a estratégia de rodoviária, que eu trouxe, e aqui eu simplesmente entrei com, alguma coisa que pudesse me ajudar, e a escolha foi o Tire Thin, porque, por mais que ele clicasse Shadow Ball, ia tirar não muito, Special Defense Doropada também, não ia ser lá grande coisa, eu cliquei Shadow Ball, e ali ele já era, como já era de se esperar, inclusive, e aqui eu não sei, se eu fiz uma jogada boa, ou não, eu confesso que eu queria fazer ele, eu imaginei que ele pudesse, que eu pudesse brincar um pouquinho, com o Dynamax dele, ele acabou colocando Rocks, o que é muito triste, porque o Shadow Ball teria derrubado, essa Niddle Queen, e aí eu estaria numa situação, bem interessante, porque, eu teria a minha Tapu Fini, inteirinha, full HP, então, eu imagino que ele deve ter predicado, ou o King's Shield, ou a troca mesmo, e foi uma ideia interessante, do Fulmins, se eu tivesse, imaginado isso, eu confesso que eu não imaginei, que ele fosse jogar tão agressivo, e eu acabei clicando, eu devia ter clicado o Shadow Ball aqui, derrubado essa Niddle Queen, e aí eu teria uma situação, bem mais confortável, vocês vão ver que o Max, Max Zulzi, tirou zero da Tapu Fini, pensando que esse bicho aqui, ele deve ser Sheer Force, e deve ser, e consegue, um dano incrível, com o seu move, Max, estabiado e tudo mais, e ainda assim, Tapu Fini, ele tampou extremamente bem, e o Hydro Pump, tirou uma excelente quantidade de dano, na sequência, o Hydro novamente conectou, e já era, na sequência, ele vai entrar com o Zygarde, como vocês podem ver, e eu fiquei com um pouco de medo aqui, não sei, mas de qualquer forma, eu fiquei com medo dele ter, Rosalie Berry, acho que é Rosalie Berry, é, a que corta os danos do tipo Ferry, embora eu acho que também podia ser Yacht, então eu fiquei meio na dúvida, por via das dúvidas eu falei, vai que ele tenta, fazer alguma gracinha, subar, ou algo assim, então eu cliquei em Nature's Madness, pra tentar, pra tentar, ao máximo, conseguir, causar o máximo de dano possível, então ele tirou 47, que foi ok, mas não, eu não imaginava que o Thousand Arrows, fosse tirar tanto dano também, eu poderia ter calculado, mas não calculei, e aqui, basicamente foi GG, porque vocês podem ver, que a minha seste do Deoxy estaria quebrada, isso foi até uma, uma jogada meio desesperada, da minha parte, embora não fizesse diferença, essa troca, pra ser sincero, a única coisa que eu poderia prever aqui, é que o Extreme Speed viria, e finalizaria isso, e mais o Thousand Arrows na sequência, já era, então o Fumes conseguiu me, jantar, basicamente, com esse Zygarde, alguns pontos da partida, que eu acho que, que foram, determinantes, primeiro, o fato do Fumes ter feito a leitura, no, na jogada do, do Aidslash, se ele tivesse, se ele clicou o Rocks, e eu dou Shadow Ball ali, a Nidl Queen cairia, eu teria full HP, na minha, na minha, Tapu Fini, e o Thousand Arrows, o, o, o Thousand Arrows, na Tapu Fini, tirou 43%, então ele não conseguiria, dar to hit KO em mim, e aí eu teria o Deoxys full HP, embora depois ele me revelou, que, que tinha, que tinha, é, Ho-Oh Scarf, então, eu não acho que eu conseguiria, fazer muita coisa também, embora, eu acho que, Brave Bird, deveria finalizar, eu acho, a Tapu Fini, eu não tenho certeza, mas enfim, então essa jogada, eu acho que pode ter sido, determinante ou não, vai depender muito, do, da spread, do Ho-Oh, mas eu acredito que não também, porque é difícil dizer, ao mesmo tempo, que eu clico Shadow Ball, derruba a Nidl Queen, ele entraria com o Zygarde, e aí a situação, ficaria basicamente a mesma, a única diferença, é que ele criaria Thousand Arrows, a Tapu Fini entraria, daria Moon Blast, tiraria boa parte, ele daria 47, recuperaria 6, com mais 6, é, vai depender, eu acho que Brave Bird finalizaria os dois, então, acho que talvez não tenha sido, tão relevante assim, e o Lit Seed Miss, no turno 2, porque eu acho que a partir dali, eu tive que jogar um pouco mais, no turno 1 na real, foi turno 1 ou turno 2? Acho que foi turno 3, na verdade, no turno 3, aquele Miss me colocou, numa situação, em que eu tive que, abusar mais do Regenerator, do Tangela, então, isso foi um pouco complicado, confesso também, que eu esperava, que pelo menos, um Miss, da parte dele, acontecesse, e meio que, eu dei sorte, de não acontecer, porque, não podia abrir Power, e eu não sabia, eu não li o regulamento, da forma como deveria, eu até li, mas não lembrava, e aí, como não fez diferença, o Fumis, foi muito legal também, e disse que por ele, ficaria o resultado da partida, e assim ficou, então, foi apenas um 2 a 0, era para eu ter tomado, um 6 a 0, se tivesse feito diferença, o Miss, de qualquer forma, eu, acho que isso ficou provado, que essas estratégias, baseadas em hacks, não são muito, o meu forte, vocês devem lembrar, das outras PS Lives, em que a gente teve, lá no passado, em que eu tento utilizar, Air Slash Flint, com Togekis, ou até mesmo, com Skymin, e eu nunca consigo, então assim, esse 71%, o cara, o Fumis acertou 2, tá certo, 71%, estatisticamente, ele ia acertar mais do que errar, mas, mesmo assim, eu não consegui, nenhum Miss, foi um pouco frustrante, para mim, eu confesso, de qualquer forma, no geral, eu achei que a partida, foi interessante, o Fumis, jogou extremamente bem, fez o que tinha que fazer, e isso me mostrou, que talvez, eu deva fazer, algumas alterações, da minha equipe, para a semana 4, já que para a semana 3, essa equipe, vai acabar, continuando sendo a mesma, Glacium, não me parece ser, tão bom, quanto eu imaginei, eu imaginei, que eu fosse conseguir, esquivar de algumas coisas, graças ao Snow Cloak, mas não consegui, então, talvez eu vá fazer, algumas trocas, para essa próxima semana, eu vi que, alguém, dropou, Magirna, então quem sabe, posso até correr atrás, mas, como meu time, já está super lento, eu não sei, se vale a pena, bom, de qualquer forma, eu espero, que vocês tenham gostado, Fulmis, muito obrigado, pela partida, você jogou demais, meu parceiro, foi incrível mesmo, poder jogar com você, um jogador, de tão alto nível, espero que a gente, se encontre novamente, nas fases, mais à frente do torneio, no mais, era isso, eu gostaria de agradecer, você que assistiu, aqui até aqui, não esqueça, de deixar aquele like, e colocar nos comentários, o que você achou desse vídeo, o que está achando dessa série, eu vou agradecer demais, beleza? Então era isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e valeu!